a gente vou mostrar que é um defeito não é que se dá quando a microchave tá emperrada tá vendo aqui ó a microchave emperrada aí ó e ela tá afundada lá e tá emperrada tá certo então o que acontece deixa eu ligar aqui para vocês verem olá beleza ó desligado beleza aí você abre a porta esse é um dos defeitos olá tá emperrada a chave